Se você já gosta de peixe, você vai amar essa receita que é super fácil de fazer e além de ser uma receita diferente aí que você pode estar servindo para a sua família e para os amigos. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou preparar essa receita aqui junto com vocês. Oi gente, eu sou a Lari e sejam muito, muito, muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos receber visita aqui em casa e eu resolvi compartilhar com vocês a receita desse peixe pizza que fica maravilhoso. Eu conheci essa receita lá no Mato Grosso, que é onde eu morava, e lá eles fazem muito com matrinchã, que é um peixe bem consumido lá na região. Você pode fazer com qualquer peixe que você tem em casa ou que você goste também da sua preferência, desde que seja um peixe que tem espinhos grandes. Eu não indico muito peixes que tem muito espinhos pequenininhos, porque fica mais complicado ali na hora de comer. Aqui no Sul eu fiz o teste com filé de tilápia e ficou maravilhoso também, porque você pode comer sem medo. E agora chega de papo e bora começar. Bom, o peixe já está temperado há mais ou menos umas duas horas. Eu fiz uma misturinha aqui de sal, tempero quitano para aves e peixes, um pouquinho de pimenta, alho, limão, usei uns três limões e um pouquinho de água. Fiz essa mistura, coloquei aqui e deixei umas duas horas para pegar bem esse tempero. Para essa receita, a gente vai usar dois tomates inteiros picados, uma cebola triturada, uma lata de milho, meio pimentão triturado, uma caixinha de creme de leite, meio requeijão, cheiro verde e queijo, só que o queijo vai por último. Então vamos começar a montar esse peixe. Então para começar, a gente vai fazer todo o fundo da nossa pizza com o peixe. Música 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 Se inscreva. Pronto. Pode forrar bem, tá gente? Aqui tem mais ou menos 1,5 kg de filé de tilápia, porque quando ele assa, ele encolhe. Então às vezes vai ficar uns buraquinhos assim no meio. Então pode forrar bem a bandeja. E agora a gente vai fazer uma misturinha aqui, um creme com essa metade do requeijão e esse creme de leite, pra pôr por cima. E agora a gente vai fazer uma misturinha aqui. Bem misturadinho. Agora colocar por cima desse peixe. E agora é só temperar com os nossos ingredientes. Esses foram os ingredientes que eu escolhi, que eu gosto. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu, por exemplo, não gosto de ervilha e palmito, mas aí fica a critério de vocês. Então vou começar aqui com a cebola. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E também aprender novas técnicas Se for o caso Não esquece de deixar um like nesse vídeo Se inscreve no meu canal Compartilhe com outras pessoas também Para elas poderem estar acompanhando O meu canal Tudo com Lari Tem vídeo novo toda quarta-feira Às 16h E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau